E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago o Pokémon Shipson E aí galerinha, como vocês estão? Vocês estão bons? Eu tô bom! Mano, antes de conversa, deixa eu só vim aqui primeiro com esse bichinho aqui e torcer que eu mate Por favor, deixa eu matar isso! Ok, enquanto isso, mano, já deixaram o like boladão aí? Hum? Deixaram o like? Então muito obrigado se você deixou esse like boladão aí, porque nós precisamos de likes boladão Então vai deixando o like aí, mano, vai deixando o like aí porque nós precisamos Enfim, eu acho que eu não vou conseguir ganhar desse Pokémon, mano, ferrou Tá, eu vou precisar capturar um outro Pokémon para poder ganhar dele, por quê? Porque esse Pokémon, ele dá, é... ele dá... como eu posso dizer para vocês? Slimeball Isso mesmo, ele dá Slimeball Enfim, deixa eu tentar aqui capturar um Pokémon mais bão Mais bão Eu não sei se o Merkimer seria um Pokémon mais bão Mas eu acho que seria, hein? Vou tentar, vou tentar Vou tentar capturar que ele seria um Pokémon mais bão Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa nesse Pokémon aqui Porque eu não lembro muito bem nele, não Deixa eu ver o que eu vou botar para ele Não está indo Vem aqui, abre Pokédex! Espera aí, o Pogédex não quer abrir, é Então aqui nos controles é porque o Pogédex não quer abrir Então deixa eu pôr aqui P, beleza Agora sim vai abrir isso aqui Deixa eu ver Meu Deus! Pokémon, filho da mãe Eu quero ver que elemento que é... Meu, sai, seu Digly! Me deixa em paz Puxa Beleza Ah, aqui não mostra... não mostra a descrição dele Eu quero ver a descrição dele É... A melhor Pokédex existe no mundo é esse aqui Não mostra... Ah, não creio nisso que apareceu Meu Deus, corre lá! Corre lá! Vamos correr para lá! É contra o tempo aqui, galera! Porque aquele dali, ele também está... E não é preciso só de uma! Não é preciso só de uma! Porque nesse episódio aqui, galera, vocês não estão sabendo Eu quero fazer tudo que for possível Para finalmente... Nós começar a engrenar Como assim? Começar a matar Começar a ganhar Começar a upar E basicamente tudo isso Que aqui... Os Pokémon ali, entendeu? Os Pokémonzinhos ali, meio bala Meio bala ali Deixa eu voltar para lá E já quero fazer por quê? Pelo menos Pokébola nós já vai ter Aí eu duelo com o carinha ali Que tem ferro Aí nós já, tipo... Ganha muito ferros Aí ganhando muitos ferros Nós já podemos fazer nossas Pokébolas, entendeu? E, tipo... Aqui já vai ter, ó... Tá vendo? Esse aqui, ó... Esse Pokémon aqui, ó... Esse mesmo aqui, ó... Esse aqui, ó... Ah, Fion, vem cá Doja Mano, Doja, você não vai... Não, eu dou golpe lutador sempre, velho Não é para dar golpe lutador Eu não sei o que funciona com esse Pokémon Eu não sei nem o que ele é Ah, meu pai Ah, meu pai Quase Opa, acho que eu vou atacar de novo Taquei! Boa! Boa, moleque! Três Slime Ball É... Já arrebentamos isso aqui Não é bom mesmo Não é bom Ah, Fion Se viu, tio Ah, confio... Eu confio no meu Sizer Eu confio no meu Sizer Nunca me abandona Não é bom Agora não é preciso upar o Trico Trico Quero ver se eu consigo Vou ler o Trico já Deixar ele bem emboladão Mas acho que vai ser bem simples Para fazer isso É só ir nos duelos ali Que tudo fica resolvido Tudo resolve A minha vida resolve Tudo resolve Então deixa eu vir aqui Bala, foguete Vamos vir aqui Level 14 Level 14 que nós faz Vamos atacar aqui O nosso Trico Trocando o Trico Nós jogamos o Sizer Jogando Sizer Nós pega E gerar um Um golpe voador E já acabamos Já upamos ali Level 7 Level 8 Level muitos Level muitos Agora O que nós faz? Vai dar um min de ataque aqui também Já Não, meu Deus Não, meu Deus Deixa eu ver Calma, gente Isso aqui está muito fácil Calma aí Eu quero arrumar essa câmera aqui Bora De novo aqui Vamos dar um min de ataque Fui Eu acho que aqui Eu já vou ganhar já Meu Deus Não, mãe Está errado Ah, o ferro é esse Eu sou besta Tá bom Vamos nesse aqui então Ai, derramar tudo de novo Beleza Vamos aqui de novo Então vamos vir aqui Troca pro Sizer Pro Sizer Nesse caso É que eu gosto de chamar de Sizer Mas o Sizer É a evolução dele Esse cara Vamos dar aqui Golpe boladão E já vamos pra level 10 Level 11 Eita Maluco Será que se eu trocar aqui Pro meu Não, agora acho que é de boa Porque agora eu não morro com hit só Ah, se é assim então Se é assim Então só toma Então só toma Então só toma Então só toma Agora é bom eu trocar Senão eu vou tomar Senão eu vou tomar Não tem problema não Vem aqui E já dá um win de ataque Boladão Já eliminamos Não, o Pikachu Vou dar um win de ataque Logo aqui Só pra destruir ele Beleza Vortorbe Mesma coisa Win de ataque Destruímos Ai meu Deus Deixa eu ver se isso aqui Compensa eu usar Compensa eu usar no falso Beleza É Dá mais um aqui Eita nóis Um granado Beleza moleque Beleza maluco E dá pra nós Zupar ali né mano Dá pra nós Ficar muito forte mano Dá pra nós evoluir O nosso trico Que é o nosso Objetivo de vida Evoluir o nosso trico Olha ele ficar boladão Vem cá trico Vou evoluir você Mano eu acho que Eu vou nisso aqui Eu acho que eu peito isso aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Aí beleza Mano eu pego aqui O nosso Sighter Mano Vou arrebentar Ah é sim Esse aqui é Bancar de 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 Bão Então toma Ai igual pro lutador Não deu muito bom Com eles não Então toma Então toma Fih Então toma Só toma De graça essa Pra você Miltank Sabe que o Miltank Dá hitkill Não dá hitkill Miltank Seja humilde Obrigado Miltank Desse jeito meu Humildade prevalece Rapaz Ah Da herói Maluco Caralho o Klebin Caralho o Klebin Pra me ajudar Nessas horas Miltank é o que Ah lembrei Beleza Ela é um pokémon Acho que é do lutador Normal se não me engano Sei que ela é tanque Mas nada que nós Não arrebenta ela aqui Mais um ataque Xabral Beleza Que level 15 Level 16 Boa moleque Começamos bem Começamos bem Mas já vai Vai aqui só Só a Destruição De Godzilla aqui É easy Fácil E prático Porque ele nem Não tem problema Então vai no golpe Lutador aqui mesmo Não mãe Eu tenho outro golpe Aqui ó Razor Razor Fang Agora pra acabar com ele Mas pega e usa Um Kick Attack E fechou Ih meu Deus Não acaba isso não Um Blaziken Ih Blaziken Nossa boa Caraca Deu muito bom Psyduck de novo Mas fica de boa Porque é só um Psyduck Vamo Ai usei golpe errado Ai meu pai Usei golpe errado Ah é? Mas é assim então É assim? É assim? Então toma Então toma 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 Vamos dar um Kick Attack aqui Pra atacar primeiro Toma Fihão Só vamos Meu Deus Não acaba Tem um Torte Ih rapaz Agora azedou de vez Agora azedou Eu não vou ter golpe Eu não vou Não vou se matar Tá Deixa eu correr aqui Danada Eu só quero evoluir Meu Pokémon Boa Ai moleque Isso é muito legal Mano 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 Está evoluindo Muito Na verdade Não sabia que ia ganhar Tanto XP não Mas ganhei muita Muita XP Eu finalmente consegui Fazer tudo Esse stream maluco Dá pra arrumar aqui a câmera Vamo lá Vamo lá Nossa Gorvile Gorvile Mano É muito bonito Esse Pokémon Mano É muito bonito Nossa Olha mano Que bonito Nossa Olha esse Gorvile Que bonito Mano Ah não Para Para Já merece Aquele like Boladão Para Para Na moral Na moral Eu só preciso agora Pegar mais um pouco De ferro Porque eu tenho pouco Vou pegar mais um pouco Aqui De ferro E ficar só Eu não vou nem arrumar a câmera Que eu só quero Só quero pegar um pouco De Ai eu dou um Full Attack Ai eu sou besta Também né O problema é que meu Gorvile Não tá tão forte ainda Ele não tá com os golpes bão Não tá com os golpes bão Dele ainda É Não tá com os golpes bão Dele ainda Mas aproveitando Ainda bem que eu tenho esse site Mas ele tá Ele tá Barrudo mano Ele tá pancadão Só quero fazer rápido aqui Galera Só pra nós pegar aqui O mais rápido possível Os nossos Nossos ferros E dar no pé aqui E dar no pé mano Dar no pé Ih eu tô paralisando Não Oi esse maluco Só chora Olha o Pikachu Pikachu só vai tomar uma Xão lepra Tomou uma O Pikachu vai tomar outra Toma outra Fih Pronto Ah não Que Ah é assim Então morre Alô É nóis Beleza Quantos ferros tem? 33 33 33 33 ferros Não sei se 36 ferros É suficiente Mas acho que vai ser Porque Não Não sei se vai ser o suficiente Na verdade Hum O que você acha Que faz O que você acha Que do meio que já Arrebenta Você acha Não vai nem pro cheiro Mas deixa eu continuar aqui Ah Tá lutando aqui Mas beleza Deixa eu Deixa eu ver se eu consigo Tua quest Consigo mano Consigo mano Consigo velho Ah senhor Você acha que peita Meu Sizer Você acha que peita Você peita nada Mano Você peita nada Nisso aqui Olha o que eu faço Com esse Pikachu aqui Olha o que eu faço Com esse Pikachu aqui Falou maluco Olha o que eu faço Com o outro aqui Esse aqui dá o que Eu não sei Que esse treinador dá Vamos ver o que ele dá aqui Deixa eu arrebentar Esse aqui Foi pra fita O Dito também Foi pra fita E agora O Skeletor Também foi pra Pokebola Nice Nossa Mas é isso aqui Mesmo que eu quero É isso aqui Mesmo que eu quero Não vamos ficar aqui Opa Usei golpe errado Quase me matou Ah mas na verdade Eu tô também com Coitadinho No meu No meu Groovy Eu tenho que Compar ele em breve Em breve eu tenho que Deixar ele mais potente Mas por enquanto Só vamos focar aqui Pokebolas E muitas coisas boas O Pikachu vai pra fita Nossa Ainda bem que vai fazer Esse Saizmão Saizmão Que tá rebimbando Tá quebrando a boca do balão Rebentando é tudo Nesse trem Iiii Azedou Pro lado desse este Maluco Olha como eu vou Olha como eu vou Olha como eu vou Maluco Iiii É nóis É nóis Que rebimba é tudo Beleza Eu acho que esse tanto De pokebola No momento tá bom Não vou preocupar Pro entanto aqui Bom que eu não vou precisar Fazer pokebola Eu tava pegando fel Pra fazer pokebola Ah não Fazer ultra ball Essas coisas aí E tal A não ser que eu ache Um treinador que tenha isso Imagina que louco Imagina que louco Deixa eu ver se não tem Nenhum outro Outro pokebola Bom aqui Apesar que não Já com esse 4 aqui Acho que não tem Nenhum pokebola Não interesse Nossa mano Agora que eu vi Tem sim Tem uns pokebola Louco Pra cá Tem uns Lavitar Mano Tem um Meu Deus Peraí 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 Nossa Eu jurava Que isso aqui Era shiny Quando eu vi De longe Mas não é Não é Não tem Pokémon Que me interesse Aqui no momento Não Vou pegar um Já aqui Deixa eu ver Aqui mais Que dá pra eu fazer Agora eu já fiz Os mais importantes Agora o que eu preciso fazer É achar um lugarzinho Pra eu ficar E começar a fazer Minhas coisas Eu preciso achar Ver se tem Na verdade Negócio pra nós Fazer pokebola Se não Foi em vão Aqueles minerais Que eu peguei Foi tudo em vão Mas vamos ver Vai que sei lá Vai que sei lá Vai que tem pra cá Não sei Às vezes pode ter Às vezes também pode não ter Mas é só tentando Não Peraí Tem um pulpitard Agora Meu Deus Meu Deus Peraí 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 Tem um pokémon aqui Pupitar eu vou pegar Esse pulpitard aqui Esse pulpitard aqui Vai ser meu Malu Vamos vir aqui Vamos dar um Ah não Ah não Não matei Beleza Beleza Posso ficar dando Esse golpe lutador nele Que até ele ficar Um pouco frágil E nós já capturamos Um pulpitard E em breve nós Podemos ter O nosso Grandioso Tiranitar Malu Nossa ele já vai Já vai estar Rebimbando é tudo Já mano Vai estar Rebimbando é tudo Nisso aqui Deixa eu vir aqui Begue pokebolas E vamos Venha Venha pulpitard Venha ser meu Maluco Venha pra mim Venha pro meu time Nossa você vai ser bem usado Venha Venha Malu Não não Sem 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 Vão Vão mano Vão mano Entra só pokebola Vão Fica aí mano Na moralzinha Na moralzinha Para de vacilo Para de vacilo Maluco Para com isso Olha meu Ogrovalho Dando intimidade Olha meu Ogrovalho Intimidando Não vai ficar assim Não vai Você vai ser meu Quando eu Meu Deus Meu Deus Vai ser o início De um time perfeito Me diz Me diz Qual que eu sou o problema Olha pra mim aqui Eu sou um bom treinador Você sai pra lá Maluco Você sai pra lá Você sai daqui Maluco Você sai daqui Você sai daqui Quem pegou Chora Maluco Que nois Achei que ia perder esse pokémon Ai não perdi Ele escolheu O melhor dono possível Basicamente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Nós deu um grande Meu Deus Tem muito pokémon aqui Eu queria ficar captando Todos esses pokémon Mas enfim Agora nós só precisamos De uma coisinha Básica Que é achar Os negocinhos Popcorn De fazer As pokémon Basicamente isso Só isso que falta pra nós Nós já Tem ferro Nós já Tem alumínio Nós já Não vou passar ali perto Porque tem umas coisas Que não me agrada Enfim Nós tem alumínio Nós pode ter ouro Nós capturamos dois pokémon Um pokémon bom Evoluímos nosso group viral Mano Esse vídeo merece like Ele vai fazer muita coisa E a nossa jornada Está apenas começando Está apenas começando E nós surgiu também slime Pra fazer Nossa coisa em pokémon Enfim Espero o fundo do coração Se você gostou Se você gostou Deixe aquele like Não me esquece Seguir nas redes sociais Ver os outros vídeos Que vão estar aparecendo Na tela também E se você gostou Desse vídeo Já sabe o que vai fazer Aquele abraço De breve Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau